O que cachorro, tudo pronto? Certo Darkos, quando quiser Certo, operação, vamos pegar aquele café Certo, consegui, já estou aqui descendo as escadas Isso, segundo andar, segundo andar Beleza, segui aqui, agora é só quebrar o vidro Beleza, certo, vamos entrar Isso, opa, consegui, operação concluída Quer um cafezinho? Não, não, obrigado Beleza, tranca o carro Beleza Tá, o cachorro deve estar ali fazendo alguma coisa Deixa eu lá ver ele, né Mais um dia de trabalho Então cachorro, você terminou o robô, cara? O robô espião? Bem, eu estou quase terminando Mas eu tenho uma surpresa pra você Que você vai gostar muito Uou, o que é? Olha só, esta bota atrás de mim Uou, que da hora, mano O que ela faz? Ah, ela é uma bota de alta pressão Propulsionada por foguetes ajustados de alta velocidade Ah, em português, por favor Ela é uma bota de ultra velocidade Não brinca E eu que vou usá-la? Sim, mas temos um problema Para a bota não soltar do seu pé E te dar muita estabilidade Ela será prendida com vácuo no seu pé Então você não vai conseguir tirá-la muito fácil Sem ser na máquina Que eu vou inventar daqui a pouco Tá, tá bom, não tem problema A gente se acostuma com a velocidade Até você inventar a máquina Tá bom, coloca as botas aí e vamos lá fora testar Beleza, cachorro, beleza Pronto, cachorro Certo, Darkas Vamos fazer um pequeno teste de velocidade Ah, eu esqueci de falar Essas botas tem propulsores que te farão com que você pule muito alto E quando você pular, você conseguirá se manter no ar E se você começar a correr ou ir para frente Você pode voar na altura que você estiver E essas botas tem molas e sensores Que farão que sua queda seja muito tranquila E você não vai tomar dano de queda Então você pode pular alto e pode cair Que as botas te seguram Nossa, mano Então eu posso voar? Sim Agora vamos fazer o teste Comece a correr daquela parede até a outra parede Eita Beleza Vamos lá Três Dois Um Para, para, para Mano, eu sei que você está curioso para saber Como eu faço para correr rápido Aqui no Star Warcraft E eu digo para vocês Não é edição É simplesmente uma coisa muito simples Que vocês vão gostar Mas para eu liberar essa coisa muito simples E vocês saberem como eu faço isso Eu vou pedir uma coisinha Muito tranquila de vocês fazerem, galera Vamos estar batendo esse vídeo Três Mil Likes Se esse vídeo bater três mil likes Daqui um pouco para frente Eu já mando Um vídeo mostrando para vocês Como fazer essas botas De ultra velocidade Que farão que você corra rápido No Star Warcraft De qualquer versão Beleza, galera? Então, mano Se vocês querem Três mil likes nesse vídeo É isso, galera Compartilha também com seu amigo E se inscreve no canal Para que a gente chegue a cem mil inscritos Beleza? É isso, mano Muito obrigado e tchau Fica aí com o resto do vídeo Beleza? Ai 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 meu nariz, cara Nossa Eu sou muito rápido Caraca Uou Qual é a minha velocidade, cachorro? Ah Bastante Ah, tá Eu também programei as botas Para que quando você pular Ela ative os propulsores Então Dá um pulo aí, Darkas Tá bom Três Dois Um Uou Caraca Ah Eu vou cair Não Caraca Eu não tomei dano de queda Não Não Ah Você também consegue fazer fricção Contra algo sólido Ou seja Se você pular Em uma parede E pressionar suas pernas Contra ela Você consegue se segurar na parede Mas você vai caindo aos poucos Tá bom, mano Agora eu vou sair Para testar Essas botas Ali na rua, cara Ah Eu tô muito rápido Olha só isso, cara Eu tô correndo muito Caraca É a melhor invenção Que o meu cachorro Já fez Tô gostando muito Olha só isso, cara Eu posso Caraca Eu tô muito rápido Espera Deixa eu ver Quão rápido eu estou Ativar óculos Olha a minha velocidade Sua velocidade É de 300 blocos Por hora É muito, cara Cara, mano Cara, muito legal, mano Olha só isso, mano Eu tô muito rápido Caraca Nossa, cara Será que eu posso ajudar alguém Com isso? Tá bom Mas Cara Peraí, peraí Tem três caras sentados ali, cara Eu vou passar perto deles Será que eles vão conseguir Me perceber, cara? Vamos lá Eu acho que eles nem me perceberam De tão rápido Que eu estou, cara Mano Olha isso, cara Eu tô muito acelerado Isso vai me ajudar muito A fazer as minhas missões De agente secreto Mano Isso vai ser Muito mais Muito legal, cara Ô moço Salva meu gatinho Ah, claro Claro Deixa eu ver Beleza, beleza Eu já vou salvá-lo Vão lá, moço Tenta subir aqui em cima Eita Ai, ai, ai É só muito rápido Eu fico fora de controle Às vezes Isso Devagar Devagar Não existe Devagar Quase Pera E aí, gatinho Você quer ser salvo? Miau Isso é um sim Ou não Miau Pronto, menino Toma aí o seu gatinho Beleza Agora deixa ele ali Beleza Ei, volta aqui ônibus Ai, agora Como eu vou ir para a escola Ah, não se preocupa Eu posso te levar Tá bom Beleza Vem cá no meu colo Certo Se segura, hein Três Dois Um Opa, aterrissagem Aterrissagem Pronto Chegamos Ah, moço Agora que eu lembrei A gente está de férias Moço 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 Ah Eu acho que eu vou ter que pagar um táxi Tá O meu cachorro disse que eu posso me friccionar na parede Ou seja, eu posso pressionar contra ela E meio que se segurar Será que eu consigo fazer isso mesmo? Tá bom Eu vou tentar subir aqui Ah Tá Agora flexiona Ah É sério Eu consigo Olha isso Eu posso me segurar um pouco na parede É, mas eu vou caindo Mas é muito bom Caraca, eu vou fazer mais força Ah Não É só isso que eu consigo Mano Que legal Caraca Essa é a melhor invenção Do meu cachorro Cara Tá bom Será que eu consigo subir em alguns prédios desse? Tá Eu vou ter que ir subindo aos poucos Porque eu não consigo pular tão alto Vamos subir aqui primeiro Isso Vai Beleza Aqui agora Beleza Vamos subir aqui Ai Devagar É muito rápido Beleza Agora Vamos subir aqui Olha Tem um helicóptero ali Cara Que legal Vamos subir aqui Isso Beleza Vamos tentar chegar no prédio mais alto da cidade Vai Uh Eu vou conseguir 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 Óculos Zoom Oh Fica bem mais legal Darkas O robô Está pronto Vem aqui Eu estou indo Cachorro Beleza Meu cachorro está me chamando Deixa eu ir pra lá Né Uh E Vai Beleza Vamos fazer um pouso suave Eita Olha o duro enquanto eu estou caindo Uh Isso Devagar Uh Ufa Pousa aí Caraca Tá bom Vamos entrar aqui Ah Beleza Vamos zoom Ah Essa porra se fecha na minha cara Pronto cachorro Peguei Bem Darkas Eu também nem o robô espião Mas você terá que levá-lo Até a Mutento E colocar dentro dela Pra gente ver O que está acontecendo lá O que elas estão tramando Para fazer Beleza cachorro Pode deixar Comigo Cara Eu também nem o robô espião Eu também nem o robô espião Eu também nem o robô espião Eu também nem o robô espião